Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão caseiro com sal. Vamos precisar de 3 litros de óleo usado, 500 ml de soda cáustica 98%, 1 litro de água, 1 copo de 300 ml de sal e 1 litro de álcool. Então vamos começar. Vamos começar dissolvendo a soda cáustica na água. Nós vamos dividir esse litro de água entre a soda e o sal. Vamos dissolver. Aí usando uma colher de madeira vamos mexer. Assim que dissolver a soda, vamos misturar o óleo. Pessoal, essa soda ficou com essa nata aqui em cima porque a água que eu usei tinha um pouquinho de óleo. Eu usei essa jarrinha aqui para medir o óleo. Então como ele já estava sujo de gordura, aí deu essa nata aqui. Então vamos misturar essa soda no óleo. Usando sempre uma luva, né? E com um pedaço de madeira vamos bater. Vamos misturar. Dá ponto rapidinho. Começou a engrossar, vamos acrescentar o sal dissolvido na água. E batei. Vamos acrescentar um litro de álcool. Eu vou medir. Eu vou medir um litro nesse próprio jarrinho. Um litro certinho. E vamos virando ao fogo. Batendo. Olha quando ele começa a ferver. Engrossar. Engrossou. Bem rápido. Vamos acrescentar o restante. Vamos bater para ir dissolvendo essas pelotas de sabão. Pessoal, olha como ele já deu ponto. Eu vou deixar ele nessa própria bacia. Eu não vou nem virar em outra forma. Eu ponto bem rápido. Olha que maravilha. O sabão. Prontinho, pessoal. Agora é só aguardar algumas horas até que dê ponto de corte para a gente voltar. Então, pessoal, aqui já está desenformado o nosso sabão feito com sal. Já deu ponto de corte. Agora vamos fazer o corte, né? Então, vamos cortar o nosso sabão. Estou usando aqui uma caneca para circular o meio, que fica bem melhor para a gente cortar o sabão redondo. Agora vamos cortar os tabletes. Gente, fica um sabão maravilhoso. Sabão caseiro não há sabão igual, né? Na qualidade. Agora nós vamos tirar os tabletes. Vamos tirar o primeiro. Olha, pessoal, que sabão lindo, que sabão maravilhoso. Agora é tirando um por um, né? Porque eu já cortei. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que maravilhoso o nosso sabão. E com o passar dos dias, ele vai clareando e vai endurecendo mais. Isso. Olha como é fácil cortar o sabão usando forma redonda. Agora é só ir separando eles. Separando os pedaços e ok. E esse redondo aqui nós podemos cortar o meio. E fazer um tablete maior. Ou então picar e fazer menor, né? Vai do gosto de cada um. Tamanho aqui vai de cada um. Olha quanto sabão, pessoal. Vou separar bonitinho. Separando, separando. Prontinho. Agora vamos fazer o teste da espuma para ver se nosso sabão ficou bom mesmo. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Fazer aqui na bancada mesmo. Jogar um pouquinho de água. E vamos ensaboar. Pessoal, esse sabão é maravilhoso na limpeza. O sal ajuda a limpar. Dá brilho aos alumínios, às louças. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso esse sabão. E com o passar dos dias, ele vai clareando, ficando branco. Né? Bem clarinho. E também vai endurecer bem. Né? Se preferirem pode ralar, fazer o sabão em pó ou usar assim mesmo. Então, pessoal, fica assim mais esta receitinha de um sabão caseiro para o nosso canal. E até o próximo vídeo, a próxima receita, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.